Nossa, o portão tá aberto e a chata tá lá fora, porque eu não posso sair também, né? Porque não, né? Mas tem que ver como que eu vou sair, porque o inútil tá ali também, não vai deixar eu sair. E agora, o que eu faço? Eu vou devagarzinho, como quem não quer nada? Então, aqui fora, tá com cheiro de cachorro, cheiro diferente, mas parece barro xixi, né? Deixa eu dar uma espiada que tá acontecendo aqui fora, deixa eu ver quantos cachorro tem ali. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, tem um grande vindo. Ai, deixa eu esconder. Você viu, Simba? O quê? Tem dois cachorra, um grande lá fora, fora os outros. É, por isso que eu não vou lá fora. Vai lá, você trouxa. Vai ficar aqui dentro de casa. Não, quero sair lá fora, por quê? Quero conhecer a parada aqui, né? Aproveitar que a liberdade cantou, o portão tá aberto. Dá pra dar essa aí. O que você acha? E eu não, eu vou ficar aqui dentro de boas. Mas que o cachorro quer comer o quê? Que o cachorro comer o quê, rapaz? Eu rio na cara do perigo. É, acho que eu vou lá fora. Tô pensando. O que que eu faço pra ir lá fora? Hein? O que que eu faço pra ir lá fora? Deixa eu ver. Vou por trás. Sem minuto eu vi. E agora? Mãe, você vai virar pastel. Eu acho que não. Deixa eu ver, né? Pera aí. Um corte deve na minha cabeça. Eu quero ver o que tem naquele portão ali fora. Ô Simba, o plano vai cantar agora, hein? Você quer ir lá? Eu não. Vou ficar aqui olhando você se lascar. Pera aí, deixa eu ver. O Inus tá ali. O bachado tá pra lá. Acho que dá pra ir agora. Primeiro deixa eu dar uma olhada o que tem aqui no movimento aqui fora da minha casa. Vai ter outros gatos aqui querendo entrar aqui. Vai ir apanhar. Já que quem manda sou eu. Deixa eu ver. Ó, tem muita graça aqui, mano. Deixa eu ir lá pro outro lado. Aqui tem muito cheiro, muito cheiro aqui. Então, deixa eu passar o mochê aqui no chão. Nossa. Mas, deixa eu ver. É esse portão aqui, ó. Tem umas coisas lá dentro que eu queria ver. Disfarçando. Lá, 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 lá. Olha, nossa, não. Tudo ferrujado aqui. É muito xixi de cachorro. Nossa, quanta grama aqui dentro. Tem nem um cachorro aqui. Acho que dá pra me aventurar lá fora. Lá fora do portão. Onde eu acho uma brecha aqui pra me passar? Porque aqui eu não passo, não. Parece que dá, mas não dá. Aí eu tô lá na minha barriga. Deixa eu ver. Mas tem que cuidar pra ver se o cachorro tá vindo, né? Se não, lascou. Onde eu vou correr? Pelo amor de Deus, ele esmeja demais. Tem que ter caixa de areia aqui pra eles meijar. Deixa eu ver. Olha lá, uma fresta no portão. Deixa eu ver. Diego, o que você tá fazendo aí? Hein? Tem cachorro aí. Você sabe que tem cachorro aí. Se você entrar aí, você vai ver. Eu só tô olhando. Só tô olhando a visão. Tô aguentando que dá pra entrar rapidinho aqui. Nossa. Ainda bem que o Nutt me tirou de lá. Viu, Simba? Ih! Mãe, eu falei pra você. É, então. Se não fosse Nutt me puxar, eu tinha virado pastel. O Céu cortou o vídeo. Ele teve que jogar a câmera no chão pra pegar ele, pra me salvar. Senão, eu não estava aqui contando essa história. Eu tinha virado pastel de flanco. Um gato lindo como eu contra cinco cachorros. Não ia sobrar nada. Por hoje é só, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, viu?